Música Alguém refém? Não vai ter mais tiro! Envolvidos na ocupação do presidente Música Não perdeu não, não dá pra ganhar Eu não sou igual a você de bater nas pessoas, não Você não vai acreditar, eu achei o comitê de campanha do governo na pôde Me escuta, sai daí agora, claro Mãe, olá meu pai Música Porra da minha porra! Calma! Tchau, tchau.